Música 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 Javás, vais, está filmando Vai ser filmado Está Música 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 O que é sorte que ele tem? O que é sorte que ele tem? Foi certinho! Estava a filma outra vez! Estava a filma! É o poder! 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 Paga! A dança que o que é que é para eles! É o poder! 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 A dança que eu acho! A dança que eu gostei! A dança que eu gostei... Mãe, que o Nepal da hoje é que eu gostei! Mãe, que sua própria família... É o poder! É o poder! Obrigado. . Eita, o mundo vai parar no chão? Eu sou do cowboy, eu também! Eu sei o que é que o cowboy queria, foi o cowboy queria que o turi saltasse ali e deixasse a outra em coma para ele fazer a respiração do cowboy. Com a faça, eu preciso ir para tirar, eu preciso ir para o senhor. Fui para o trabalhador, te deixa eu ficar feliz ainda em caramba. Fui para o homem! Fui para o homem pra ele. Vamos ver o homem! Pessoal também, estamos ouvindo o homem que ele se colocou, a gente descera as crianças. O que é isso? 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 O que é isso?